Música Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rick Games. Hoje eu vou trazer pra vocês mais um teaser da CipSoft com as novidades e muito mais. E galera, a CipSoft endoidou aqui, vai vir um sistema nervoso e eu vou falar pra vocês um pouco sobre o sistema de perigo e suas recompensas. Então deixa o like, se inscrevam e vamos que vamos, beleza? Galera, seguinte, a CipSoft postou aqui a jornada perigosa. O Amaro The Quester, ele continuou fazendo suas pesquisas. Aqui ele explica que ele continuou caçando nesse local, ele enfrentou as criaturas com o grupo dele. E quanto mais ele enfrentava as criaturas, mais forte ele ficava. E ele conseguia recompensas cada vez maiores. E aí a CipSoft explicou um pouco mais sobre o sistema de perigo e eu vou trazer pra vocês um pouco como que funciona, beleza? Aqui então, nós temos a foto deste local, aonde a gente vai fazer meio que um ajuste da nossa ressonância. Aqui vai ter a Gnomadines, que é um NPC gnomo que vai ajudar a gente a cuidar da ressonância do nosso boneco. O que é a ressonância do nosso boneco? Eu vou explicar pra vocês já já. Aqui eu vou fazer um resumo breve de como que é a história aqui. Basicamente, eles ficaram caçando, eles testaram o sistema de ressonância. E conforme você vai caçando nesse local, você tem que enfrentar um boss, um chefe. E esse boss, quando você enfrenta, você vai alcançando novos níveis de ressonância. O que é nível de ressonância? Se o seu personagem, ele vai adquirindo uma ressonância enérgica, que ressoa nas criaturas do lugar. E cada um tem um nível de ressonância. E aí, quanto maior o seu nível de ressonância, mais poderosas as criaturas vão chegando, certo? Nesse local também, nós vamos encontrar algumas criaturas primordiais. A primeira das criaturas aqui tem esse Sulfur Spalter. Essa criatura, a gente vê aqui, que provavelmente vai bater Poison, não sei. É uma gosma, é meio esquisita. Eu não gostei muito da Sprite, não viu, galera? Achei muito pequeno aqui, deveria ser maior, né? A gente consegue ver até um Draptor morto aqui. Mas não sabemos se vai ser uma nova montaria de Draptor. Mas tem um Draptor morto ali. E aqui um pouco da área de caça. A gente pode observar que tá perto do vulcão, né? A parte do sul do vulcão, mais isolado do pântano. E tem essas gosmas esquisitas aí. E beleza, é uma das criaturas aí. Aqui a gente tem a outra criatura, que é tipo um cristal. E aqui tá o bichinho, achei muito feio. De verdade, que bicho feio da porra. E aqui tá mais perto do vulcão, mais pro centro, né? E aqui nós temos a outra criatura, essa aqui eu achei legal. Que é o Gurerila. Que é um macaquinho da hora. E ele vai atacar de longe, provavelmente. Ele tá de longe aqui. A gente pode ver fogo em volta do personagem. Certo? Eu achei daorinha o sprite do vagaquinho. Da hora. Beleza. E essas são as três criaturas aí, galera. Que vão sair com esse update na parte primordial. Beleza. Galera, aqui eles falam um pouco que foi brutal eles tentando enfrentar essas criaturas. E um novo sistema de perigo. E aí eles descobriram que dentro desse local existe uma criatura que aparece do nada. E isso chega muito na referência do Diablo 3. Ou Diablo. O jogo, se você nunca jogou, conforme você tá no local fazendo a raid, a instância, ou caçando no local. Do nada aparece um Goblin do tesouro. E ele sai correndo a milhão. A Cipsoft fez quase o mesmo sistema com esse bicho aqui, ó. Quase o mesmo sistema com esse Hot Warming. Esse é um Hot Warming de cristal. Que ele ressoa do chão. Ele sai do nada. E ele sai correndo com super velocidade. E ele pode dropar itens raros. Então, do nada, na hand, você tá caçando. Pode aparecer esse Hot Warming. Você tem que parar tudo que você tá fazendo e focar em matar ele. Porque ele vai ser como um Glymonster. Ou como uma criatura lá do Diablo. Que ele pula do nada e você tem que matar ele e sair correndo. Ele sai correndo, né? Tem que trapar pra conseguir matar. E você vai conseguir recompensas grandes matando essa criatura, beleza? Então, basicamente, é isso que a Cipsoft criou. E o sistema de ressonância que a Cipsoft tá colocando aqui, ele é um sistema que ele vai evoluir gradativamente. E cada vez que evoluir esse sistema de ressonância, mais poderosas as criaturas ficam colocando novas mecânicas na Hunt. Eu vou trazer pra vocês aqui em detalhes, beleza? Vou entrar aqui no comentário dessas notícias. E aqui a gente já pode ver a notícia aqui. Vamos lá. Detalhes sobre o sistema de risco. Depois de concluir a linha de missões principais de Gynoprona, quem culmina em uma luta de chefe? Então você vai primeiro terminar a questline ali, a linha de missões principais de Gynoprona e depois você vai matar um boss final. Você pode acessar um sistema de perigos para apelentar as suas caçadas em Gynoprona e seus ganhos. Então depois que você faz a questline principal e depois que você mata o boss final, você vai liberar aí o sistema de perigos, beleza? A dificuldade inicial das criaturas primordiais está no nível da biblioteca de Zartroth, certo? E ele pode ser ampliado mesmo além da Soul War usando o sistema de perigos. Então assim, a Hunt começa com o nível de biblioteca, beleza? Tranquilo ali, os caras levam 1500, 1800, não vai nem sentir, mas conforme você vai ampliando o seu sistema de ressonância, que é o sistema de perigo, mais a ressonância vai atingir as criaturas e aí você vai começar a ter mais dificuldade do que a própria Soul War. Vamos lá, quais são essas dificuldades? Para poder definir o nível de dificuldade para um nível de risco mais alto, você precisa ganhar a respectiva qualificação de risco matando o mini-chefe, a ameaça primordial, que tem um tempo de espera a cada 20 horas. Cada morte aumenta a sua qualificação de risco em mais sumo, mas apenas se você matar o chefe do nível de risco mais alto que você desbloquear naquele ponto. Então provavelmente vai ter vários pontos de Hunts, e no final desses pontos das Hunts vai ter o Boss, que você precisa ficar matando a cada 20 horas para ganhar mais um, mais um, mais um de ressonância, e vai aumentando, vai aumentando esse nível de ressonância, certo? Então você precisa enfrentar o chefe de cada linha, cada Hunt que eles estão especificando. O nível de perigo não será aplicado automaticamente. Você precisa selecionar o seu nível de perigo ativo com a ajuda de Gnomadins. Isso significa que você pode escolher um nível de perigo abaixo do atual que você desbloqueou. Então, por exemplo, eu fui lá e desbloqueei o nível de perigo no nível 8. Então eu fui lá, matei os bosses 8 vezes, e consegui, eu estou lá no nível de ressonância no nível 8. Só que eu não quero usar o nível 8, eu quero usar o nível 3. Você vai lá na Gnomadins e pede para ela ajustar o seu nível de ressonância. E aí tem a máquina da imagem que eu mostrei para vocês, que é essa... deixa eu voltar aqui para vocês verem. Que é essa máquina aqui, aonde você vai ajustar o seu nível de ressonância com a Gnomadins. Ajustando aí para a Hunt. Galera, esse nível de ressonância, vocês já devem estar se perguntando, tem um limite? A Cibsot falou que tem um limite quando as criaturas ficarem 100% imunes a todos os danos. É, é isso. Então você vai subindo o nível de ressonância até as criaturas não apanhar mais. Beleza? Então aqui, ao atingir a qualificação de perigos específica, a Gnomadins irá recompensá-los com uma nova das 12 peças de equipamento de melhores slot. 12 equipamentos best-in slot novos. Certo? 3 por vocação, preenchendo slot sem item da Soul War. Então assim, os itens novos, eles são best-in slot, só que eles não são iguais os da Soul War. Eles são preenchimentos de espaços de itens da Soul War que estão faltando nos bonecos. É isso que eu entendi. Então, por exemplo, o ED, ele já tem a capa da Soul War, ele já tem a legs da Soul War, e tem a vaninha, a rod da Soul War. E aí falta o quê? Falta um escudo da Soul War, falta um helmet da Soul War, a bota da Soul War. Então vai ser itens best-in slot poderosos que vão preencher os itens da Soul War que ainda não preencheram os no set completo. O K'Night, por exemplo, ele não tem a armadura da Soul War, não tem o helmet da Soul War, entendeu? O K'Night, ele tem a espada e o escudo, e ele tem a bota. Não tem calça da Soul War também para a K'Night. Então vai ser preenchimentos de coisas que ainda não tem nas vocações da Soul War. A Cipsoft vai colocar três por personagem. E já temos um spoiler que o que Paladino vai ter é uma K'Ver best-in slot. O que essa K'Ver vai fazer, cara? Estão falando de dano elemental aí. Não sabemos, mas a Regiane já respondeu no fórum que vai ter sim uma K'Ver nova para a Paladino best-in slot. Vamos ver o que essa K'Ver vai dar. Beleza? Então novos itens aí, a Cipsoft já pronunciou que esses itens vão ser só no último teaser. Então quando sair o teaser eu vou trazer o review de cada item para vocês. No teste Cyber eu vou gravar também, mostrando as novidades. Então deixa o like, se inscreve, coloca nos comentários, ajuda a gente para eu conseguir trazer esse conteúdo para vocês todos os dias. Consequências de caça com um nível de risco mais alto. As criaturas vão causar mais dano. Óbvio, obviamente. Elas podem acertar acertos críticos. Isso é doideira. Os bichos vão começar a critar em você. Quanto maior o nível de perigo, maior o dano que os seus acertos críticos infindem. Então quanto mais o nível de ressonância, que é o nível de perigo que você tem, mais a criatura vai acertar em você. Beleza? Eles podem se esquivar de ataques. As criaturas estão ganhando dot. Beleza? Quanto maior o nível de perigo, maior a probabilidade de se esquivar de um ataque. E aí entra o nível máximo de ressonância que você pode colocar. Vai chegar no momento que você vai bater no bicho e ele vai esquivar de 100% de todos os seus ataques. E aí você sabe que você está no nível máximo de ressonância. Eles deixam para trás vantagens primitivas. Se você não pisar neles imediatamente, mas com um pequeno atraso, eles causarão danos a você. Então o bicho vai morrer, ele vai se transformar em uma poça primordial. E você precisa pisar nessa poça, senão ele vai explodir, causar dano na PT inteira ou só de você. Se você não pisar neles a tempo, eles vão girar um monstro muito agravante e perigoso que não rende lute ou XP também. Então vai aparecer o SQM com o piso primordial, você tem que pisar nele. Senão ou causa dano ou pode nascer uma criatura que não vai dar XP, não vai dar nada e só vai ficar te atrapalhando ali na hunt. E isso aí é parecido um pouco com aquele boss lá, o Tornic Knight, que você mata aquela árvore sem querer. Uma árvorezinha que fica no mapa e aí nasce um demon, um bicho que só tá ali pra atrapalhar o boss. No caso aqui vai ter isso no meio da hunt, beleza? E aí se você não pisar nele, ele vai gerar um monstro muito agravante e perigoso que não rende lute ou XP. Quanto maior o nível de perigo, mais provável que essas criaturas gerem vantagem primordial após a morte. O dano infligido ao pisarem uma cápsula primitiva também aumenta o nível de perigo. Então assim, galera, tem que tomar bastante cuidado nessas hunks, depois que você tiver um certo nível de perigo, vai ficar aparecendo essas possas no meio da hunt. Esse espírito primordial, você tem que pisar logo. E aí se você não conseguir controlar isso no meio da hunt, vai ser bem perigoso, tá? Mas claro que os caras level alta, eles vão testar isso aí no limite, né? Obviamente, porque realmente vai ter muitos benefícios. Ah, quais serão os benefícios da caça com o nível de risco mais alto? Você vai ganhar mais experiência e mais loot, a chance é que um monstro dê tesouro muito raro, o patriarca saqueadura aparece e aumenta. Então assim, você vai poder dropar os itens best em slot novos, você vai poder fazer que nasça aquela patriarca que é aquele bicho que parece do diabo, ele vai sair, vai sair correndo. Vai ter mais chances disso acontecer quando você tiver com a ressonância muito alta. É melhor ir atrás dele para caçá-lo e matá-lo, pois ele sempre deixa cair uma peça de novo equipamento de melhores slots que será introduzido. Três por vocação, prendendo slots da Soul War. Mais informações seguindo no teaser final, antes do início do servidor de teste. Um pequeno grupo de exploradores ousados até afirma que uma vez dois deles obtiveram um poderoso corpo da criatura. Então assim, vai nascer, esse Hot War ele pode dropar sempre aí o item da Soul War, esse item novo aí da Primordial, né? E você também tem a chance de dropar dos bichos mesmo esses itens. Então é como se fosse uma Soul War 2.0, só que um pouco mais perigosa, com a chance de pegar os best em slot novos que vão ser extremamente caros. O Patriarca do Sangue não dá XP, não pode ser influenciado o demoníaco e sua força não é afetada pelo sistema de perigos. Então o Hot Warzinho lá que sai correndo, ele não tem bestiário, nem nada, ele não é agressivo, ele não dá XP, nem nada, ele vai correr. Você vai ter que matar ele para tentar pegar o item raro dele. Todos os personagens que participam da matança receberão itens de forma de ouro ou objetos de valor. Então todo mundo que participar da morte dessa criatura patriarca, que é esse Hot War, vocês, todos podem dropar um item raro ou muito gold, por exemplo, ou dropar um cacá dentro dele. É igualzinha a criatura do Diablo, só que em forma de Hot War. Beleza? Então aqui tá um pouco dos detalhes desse update, realmente bem interessante, itens novos, best em slot que vão preencher os itens que não tem. Então, beleza, a gente vai ver aí um spellbook da Sword aí para a Mage, nós vamos ver Kiver para a Paladino, para a Knight será que vem a armadura da Sword, um helmet da Sword para a Knight que não tem. Provavelmente venha, beleza? Então são três itens para cada vocação que vai ser preenchido com os itens que não tem na Sword, beleza? Da hora, muito interessante, esses itens vão dar valor bastante para esse jogo e um objetivo novo para todo mundo que já tá full set. Quem não tá full set é F, né? Se prepara que você vai ter que gastar mais dinheiro, ou então vai ter que fazer a quest para conseguir pegar os itens novos BIS, beleza? É interessante, né? Galera, aqui, agora nós temos aqui para esclarecer algumas coisas, a Mirad respondeu algumas coisas no fórum e eu vou falar para vocês. Os novos itens BIS não devem ser usados nos mesmos lugares dos itens da Sword? Sim, correto, é que nem eu falei. Os itens eles são separados, então nós não vamos ver uma HOT nova, uma WAND nova, armadura BIS nova, não. Vai ser itens que vão preencher o que não tem pela Sword. É possível gerar um Patriarca de Pilhaja com um nível de risco zero? Você começa com um nível de risco um. E sim, já existe uma chance muito pequena. Então mesmo sem nenhum nível de risco, tem a chance de nascer esse Hot War, meu primordial. E em que nível de risco você estimaria a dificuldade da mesma ganha de Sword? Isso é algo que você pode descobrir no servidor de teste, a Cipsoft não vai falar. Aqui basicamente a pergunta dele é qual o nível de risco que você precisa ter para chegar no mesmo nível da Sword ou superar. Eles não vão falar. Então assim, esse sistema de risco não vai fazer diferença de acordo com o level, não. É igualzinho o sistema das manchas lá da Sword, os tents, onde o level mais alto vai influenciando a PT inteira. Então assim, eu estou com 10 de nível de ressonância e o meu time está com 4 de nível de ressonância. O que vai contar é o 10. Agora a escala como tal você recebeu uma recompensa quando atingi o determinado nível de perigo. E sim aqui você pode obter mais de um item dessa missão. Você só pode obter um por char da Gnomaginas. Mais itens precisam ser saqueados para que você prepare melhor a sua jornada perigosa. Então assim, é igual a Sword, você vai alcançar certo nível de ressonância, vai pegar um item best in slot aqui do primordial, mais os outros itens que faltam, que são 3 por vocação, você vai precisar dropar caçando lá ou comprar e vai ser caro. Sobre o Patriarca, é um spawn raro, como mencionado. A chance de espanhar aumenta se você caçar com um nível de risco mais alto, embora existam semelhanças como a Sword, a escala é diferente. Mas é claro que não saberíamos se o Sword revelasse como. O Patriarca tem saque cooperativo. Ele dropa um dos itens bis, drop e único, por kill. E casos raros, ele pode dropar dois. Aquele controle com dano para a morte tem chance de saquear este item. Também o Patriarca, a pilha de não aprova ser chamado de cara. Mireide, você pode verificar a minha edição histórica, tenha um bom dia também. Esses teasers continuam muito pouca informação. Você prefere expirar pelo servidor de teste ou despejar um caminhão de informações. Você pode conferir os detalhes no post inicial. Então, se eu estiver no nível de risco máximo, as criaturas têm 100% de esquiva. Eu estou seguindo algumas pessoas em sua equipe. Aumentaria as chances de Patriarca aparecer ao máximo? Ou preciso matar as criaturas para influenciar a Patriarca aparecer? Você precisa matar as criaturas para atraí-la. Então, assim, aqui a Mireide responde mais algumas informações. Ela fala aí que a criatura Patriarca vai dropar o item piece. O único, por kill, pode dropar até dois e mais alguns itens de pilhagem raros. Aqui, ela explica que se você pegar o nível máximo de ressonância e entrar na hunt só para tentar ficar encontrando a criatura Patriarca, que você não vai conseguir, porque precisa matar as criaturas para a criatura Patriarca aparecer. Então, GG, não tem como burlar esse sistema, beleza? Aumento do isso, uma pergunta embora. Os novos obstáculos de pigro funcionam como manchas? Então, você pega uma de cada vez e adiciona outra por algum tipo de mecanismo? Ou você obterá apenas todos eles de uma vez? E eles irão aumentar na escala? Tudo de uma vez. E eles aumentam, sem piedade. Então, os níveis de risco, eles fazem com que todos os riscos aumentem de uma vez só. Não é que nem na Soul War, que você escolhe uma mancha, uma tente, né? E aí, a tente tem lá o bicho que fica teleportando para você. Aí, você escolhe essa aí. Ah, eu quero a segunda tente, que é aquela que eu fico tomando dano. Beleza, eu quero só essas duas. Não. Aqui, o nível de ressonância é tudo de uma vez. Então, o dano crítico vai aumentar, o dano das criaturas vai causar crítico, ou as criaturas vão começar a esquivar, vai aparecer as manchas no chão, tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, é bem pior do que a Soul War, essa antiprimordial. Beleza? Bom, senhores, até agora são esses os posts de todas as notícias referentes ao Update. Eu espero que vocês tenham gostado. Está aí todas as notícias da íntegra. Coloca nos comentários o que vocês acharam. E eu vou trazer para vocês mais desses posts toda vez que sair os próximos teasers, as próximas notícias e tudo mais. Beleza? Então, galera, tamo junto. Muito obrigado aí para todo mundo que assistiu. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui. Tchau.